Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui, nesta solidão Fecho a janela, tá frio o nosso quarto E eu aqui, sem o seu abraço Louco pra sentir o seu cheiro Louco pra sentir o seu gosto Louco pra beijar o seu beijo Matará a saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traz em volta seu carinho Eu tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai tovejar, vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor Falar com a pessoa que a gente ama É uma coisa muito boa Quando a gente tá distante Ela liga pra gente Agora, quando ela liga Pra dizer que o amor virou amizade Aí dói demais Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E me disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar com a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Muitas vezes A moça ou o rapaz sai numa balada Afim de se apaixonar E as vezes A noite inteira na cabeça E não vira em nada E não sabe Que basta apenas um olhar Pra você se apaixonar Se não for sua hora Hoje é melhor não ficar olhando Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus E mudou esse jeito de amar Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A gente as vezes Se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim não Você lida mais Em tudo aquilo que um homem procura Em tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olhe assim não Não olhe assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer De atender esse meu coração Que só diz que te quer Porra, rapaz, essa canção da história, viu? Por isso que ela chamou Dois Corações e Uma História No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Enquanto um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair algumas coisas Põe na mala Enquanto o outro fuma Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amacotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Mãe diz obrigado E põe aquela roupa E põe aquela roupa Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor que sobremesa E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que sobremesa O amor que sobremesa E o amor que sobremesa E o amor que sobremesa Tem hora não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tem Dois corações e uma história E perto um do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito de duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura Fora da sua vida eu já fui Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, eu me entrego, já fui Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Fora da sua vida eu já fui Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, eu me entrego, já fui Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Leilão Eu vou fazer um 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 leilão Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode ganhar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Meu nome, eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Tranquei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão embora Emendei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca O mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar Das garras desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero um mix Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho Estou sozinho Procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Ao vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Tentei te esquecer Amém Eu sei que fosse mais forte em este amor Oh, minha paixão Sou meu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo, eu não esqueço de te amar Passa o tempo, eu não esqueço de te amar Tem algumas canções que marcam a vida da gente E eu tenho certeza absoluta que essa música Marcou a vida de muita gente que tá presente aqui hoje Então aquele ou aquela que sofreu por amor pelo menos uma vez na vida Vai abrir o coração e cantar essa canção junto com a gente Hoje eu vim te procurar Vim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaço Com vontade de te ver Por que saiu assim na minha vida? Sozinho, sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Porque você não quer saber do meu amor Diga Diga Que te deixei com sabor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de sonho E o amor que te proponho É pronto pra te convencer Algumas canções como esta Realmente marcam a vida da gente Mas tem outras Que além de marcar Machucam demais Você acendeu a luz da minha vida E me ensinou no jeito de amar você Tirou todas as pedras do meu caminho E sozinho, não sei mais viver Você fez bater a chama Do sentimento Agora vem me dizer Que tudo não passou De ilusão Olha pra mim Não faz assim Diz que é mentira Não é o fim Tem que entender Deu uma chance Pro meu coração Tira Tira esse medo de mim Não faz assim Não vai embora Eu não aprendi De esquecer Vim pra sem você Não me deixe agora Vila do meu coração A solidão Esse castigo Amor não me enlouqueça Por favor não me deixa Fica comigo Amor não me enlouqueça Amor não me enlouqueça Tira esse medo de mim, não faz assim, não vai embora Eu não aprendi a te esquecer, ficar sem você Não me deixe agora, tira do meu coração A solidão, esse castigo Amor, não me enlouqueça, por favor, não me deixa Fica comigo É de sonho de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço de nó, de gibeira, o giló Dessa vida cumprida a sol Sou caipira, pirapora nossa, senhora de aparecida Ilumina-me na escura e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa, senhora de aparecida Ilumina-me na escura e fundo o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe e solidão, meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventura, em busca de aventuras O trem da minha mãe e solidão, meus irmãos perderam-se na vida O seu caipira, pirapora nossa, senhora de aparecida Ilumina-me na escura e fundo o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria e prece Paz nos desaventos Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pirapora nossa, senhora de aparecida Ilumina-me na escura e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa, senhora de aparecida Ilumina-me na escura e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa, senhora de aparecida Amanheceu Amanheceu, peguei a viola Pontei na escura e fundo o trem da minha vida Pontei na sacola e fui viajar Amanheceu Obrigado a todos Foi um prazer passar esses dias aqui com os amigos E aí o ano que vem, com certeza A gente vai se ver de novo, se Deus quiser Um beijo pra todos e muito obrigado Tchau Deu medo Deu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o tempo Pode o tempo o mar, só não pode morrer, meu amor, por você, por você, e matamos nosso medo, e matamos nosso medo, abraçados corpo, alma, o parceiro senador Wilder, aquele abraço, não apaga a mensagem não, viu, viu, no sol, nasceu mais cedo, tendendo outra vez, nossa paixão, pode o mundo acabar, pode o tempo parar, tudo acontecer, eu não vou te perder, pode o céu desabar, pode secar o mar, só não pode morrer, meu amor, por você, pode o céu desabar, pode secar o mar, tudo acontecer, pode o céu desabar, pode secar o mar, só não pode morrer, meu amor, por você, por você, Por você, por você, por você, Quando a noite cai, É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou no adeus Amei você Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém lhe deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio A beleza do teu rosto esconde um coração vazio Amém você Amém você Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém lhe deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio Da beleza do teu rosto esconde Um coração vazio Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, se nada é incomum já nascer e se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Eu tenho meu escritório em cima da minha mesa A miniatura de um carro que a todos causa surpresa Muitos já me perguntaram o motivo por que foi Eu sendo um doutor formado gosto de um carro de boi Responde foi com o carro nas estradas a rodar E meu pai ganhou dinheiro pra eu poder estudar Enquanto ele carreava passando dificuldades As lições eu decorava lá nos bancos da faculdade Entre nossas duas vidas existe comparação Hoje seguro a caneta como se fosse o ferrão Nos riscos de minha escrita sobre as folhas rabiscadas Eu vejo o rastro que os bois deixavam pelas estradas Fechando os olhos parece que vejo estradas sem fim E o velho carro de boi cantando dentro de mim Em meus ouvidos ficaram o gemido de um pocão E o grito de um carreiro ecoando no sertão Se tenho as mãos macias eu devo tudo a meu pai E teve as mãos calejadas num tempo que longe vai Cada viagem que eu fazia naquelas manhãs de inverno Era um pingo do meu pranto nas folhas do meu caderno Meu pai deixou essa terra mas cumpriu sua missão Carreando ele colocou um diploma em minhas mãos Por isso eu guardo esse carro com carinho e muito amor É a lembrança de um carreiro que de mim fez um doutor Mas essa é boa demais Comigo na palma na mão quero ver Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você vai embora E que não demora meu pranto colar Eu tenho feito de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter Você Me ensina a te esquecer Oh, venha logo e me tire desta solidão Alô, São Paulo, Mato Grosso, Alô, Goiás Alô, Paulo, dá uma cara no V Alô, São Paulo, Mato Grosso, Alô, Goiás Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Oh, venha logo e me tire desta solidão Ah, 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 ah Oh, venha logo e me tire desta solidão Bonito Lembranças porque não fogem de mim Ah, 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 ah Ajude a arrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o seu Porque vamos reviver este amor Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Vai Vai Lembrança não voltes mais Para acalmar os meus ars Neste dilema de dor Ah, 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 ah Amor Oh, saudade José Fortuna Lembrança já imaginaste O que é Distante dois Corações palpitar Queremos Juntos viver sem Poder Com outra tem que viver Sem amar Enquanto você Lembranças não for É esse o nosso Dilema sem fim Pensando Nela eu vivo a Sofrer E ela também Sofrendo por mim Acha lá Vai Lembranças não Volte mais Para acalmar Os meus Ais Neste Dilema 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 E aí E aí E aí E aí E aí Muito bom! Olha o nome Olha o nome E aí E aí Olha amor Tô morrendo De saudade Coração tá com vontade De sentir O seu pulsar Olha amor Eu vi todos os meus planos Se perdendo Em desenganos E meu mundo Desabar, desabar Olha amor Foram tantas por aí Tive as vezes Que mentir Que eu tinha te esquecido Olha amor Eu mentia para o mundo Mas a saudade Profunda Fez minha vida Mais Sofrida Vamos cantar Ei! Olha amor A saudade Dói demais Vou com toda a minha paz Tá difícil Te esquecer Olha amor Por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade De você Ei! 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 Olha amor Foram tantas por aí Tive as vezes Tive as vezes E menti Que eu tinha te esquecido Olha amor Eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida Mais sofrida Estou sem casa Fica aí Olha amor A saudade Roubou Tá difícil Te esquecer Olha amor Rufa Estou De saudade De você Olha amor Olha amor A saudade Dói demais Roubou Toda a minha paz Tá difícil Te esquecer Olha amor Por favor Não me esqueça Estou perdendo A cabeça De saudade De você Olha amor Deu